Vou te mostrar a galinha interesseira, olha, tá vendo? Vou começar a cantar, ó Até as fujonas, hoje só tem uma fujona, normalmente são várias Aí ficam assim, amigas íntimas me acompanhando até a porta do galinheiro Porque elas sabem que eu vou abrir a porta pra dar comida Aí, mano, eu vou abrir a porta do galinheiro aqui Pra ela entrar, ó Entrou Lá vem outra Abri a porta do galinheiro E tô colocando a comida As outras fujonas entrando pelo galinheiro Viu, os babanos, babanos interesseiros É só falar titi, 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 elas vêm correndo pra comer Gotoso, né? Coisas fofas de mãe Conhece galinhas interesseiras, mana? São as minhas Beijo Tchau, tchau